Na hora de abastecer o carro, muitos consumidores ficam de olho na bomba de combustível. Sempre observo se está zerada e pessoal, vocês olhem se está zerada sempre. Por que? Tem medo de ser enganada? Muito medo, que tem muita fraude por aí, né? O senhor chega a olhar se a bomba está zerada na hora de abastecer? Isso aí sim. Por que o senhor faz questão de olhar? Porque eu posso levar um soco ali, né? Ali eu posso levar o fraude. Tem que ficar de olho. Sim. Mas o consumidor conta com uma garantia a mais na hora de abastecer. O Inmetro é o órgão estadual responsável por exercer as atividades delegadas pelo Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Mais de 10 equipes de fiscais percorrem diariamente os postos de combustíveis de todo o Estado para verificar a exatidão das bombas. A qualidade do produto vendido é analisada pela Agência Nacional do Petróleo. Os fiscais do Inmetro estão de olho no bom funcionamento das bombas. Esta aqui foi aprovada. E aí, está tudo ok? Sim, nessa verificação aqui deu tudo ok. Nós retiramos aqui 20 litros e confere com o que indicou no instrumento com o nosso padrão aqui. Tudo ok. Em Santa Catarina, estão instaladas aproximadamente 20 mil bombas de abastecimento, que são verificadas pelo menos uma vez ao ano. A Marilânia é gerente de metrologia legal do Inmetro e explica o que os fiscais observam. Ele tira os 20 litros da bomba de combustível e coloca na nossa medida padrão e verifica se esse volume entregue apresenta os erros dentro das tolerâncias do Inmetro, que é mais ou menos 100 ml. Além de verificar se a entrega de combustível está correta dentro dos limites admitidos pelo Inmetro, os fiscais se certificam de uma série de outros problemas que podem estar ocorrendo. Pode apresentar vazamento na mangueira, na parte interna da bomba, né? Quando ele abre a tampa ali para verificar a parte interna do instrumento, é justamente isso que ele está buscando. Se existe algum vazamento, a implementação de algum componente estranho. São feitos os testes de comprimento da mangueira, é feito o teste de vazão da bomba de combustível, de 40 ml de entrega do bico de abastecimento, né? Tudo isso ele fez ali durante a verificação, mas passou no teste. Quando a bomba é aprovada, o fiscal cola em local de fácil visualização este selo adesivo, chamado de marca de verificação subsequente, com o ano da próxima verificação. Ou seja, a bomba que está em dia com a fiscalização deve ter um selo informando o ano de 2023. Este posto está, contudo, em dia há vários anos. E para os funcionários, a fiscalização do Inmetro ajuda a manter a credibilidade do estabelecimento. Eu acho muito importante, porque é uma forma de provar para os consumidores, né? Que a gente está trabalhando corretamente, que eles não estão sinalizados, está entrando combustível certinho, né? No carro, no veículo deles. Mas a Marilânia reforça que não custa nada ao consumidor também verificar o bom funcionamento das bombas. No momento do abastecimento, é imprescindível que o consumidor fique atento ao display do instrumento, para verificar se a bomba partiu do zero no momento do abastecimento, né? É importante verificar também se a bomba já apresenta o selo de instrumento aprovado do Inmetro, que é a marca de verificação com o ano, nesse caso, de 2023. Quer dizer que ela foi aprovada no teste do Inmetro. Além das bombas de combustível, o Inmetro também verifica a exatidão de uma série de outros instrumentos, como bafômetros, radares da polícia, medidores de pressão arterial e também as balanças comerciais, que estão em supermercados, padarias, açougues, todos os lugares onde o consumidor compra mercadorias por quilo. E é preciso garantir que ele não seja lesado. No próprio Inmetro, a Marilânia usa uma balança de 15 quilos para mostrar como é feito o ensaio de pesagem, que vai apurar se os erros de medição estão dentro dos limites tolerados pelo Inmetro. O erro máximo dessa balança que ela pode apresentar é de 10 graminhas na carga máxima. Portanto, aqui ela está pesando 10 graminhas a menos, né? Mas ela está com o erro dentro dos máximos admissíveis. Nessa situação, a gente verifica também se em todos os cantinhos da balança ela está pesando regularmente, né? Se ela não apresenta nenhuma divergência de pesagem nos cantos da balança. Nós chamamos esse ensaio de ensaio de excentricidade. E aí, ela recebe o selinho. Nas balanças mais precisas, que pesam miligramas, também são feitos testes. Neste caso, o peso medido pela indústria pode ser até de metais e pedras preciosas. E a fiscalização evita grandes prejuízos ao consumidor. Tanto nas balanças do comércio, quanto nas bombas de combustível, a média de reprovação é próxima a 5%. Parte dessas reprovações geram autos de infração. Agora você já sabe, quando for comprar alguma coisa que precisa ser medida ou pesada de alguma forma, você tem no Inmetro um aliado. Para a sociedade catarinense, a atuação do Inmetro é muito importante porque, se nós imaginarmos esse percentual de 4% a 5% de reprovação, se considerarmos um único instrumento que esteja reprovado na nossa verificação, esse único instrumento pode apresentar um erro de 30%, 40%. Então, para o consumidor, é um dano grande para o bolso. Portanto, a atuação do Inmetro no território catarinense é de suma importância, não só para o consumidor, como para a indústria e comércio no todo. Porque é o Inmetro que vai garantir a justa comercialização e a concorrência leal.